Eu tô achando que tu tá querendo me enrolar, Boiola. Terezinha. Uma fortinha. Assim, um pouco cheinha. É, é. Lembrei. E se lembrou? Cadê ela, então? Ela não tá mais aqui. Não tá mais. Ela não tá mais aqui? Então tá onde? Fala onde é que tá, meu irmão. É que Tereza morreu. Partiu pra Ruanda. É. Como é que é? Tereza morreu? Morreu. Tereza veio a falecer. Ela veio a falecer essa manhã. A gente ainda tá muito abalado. Tereza morreu de quê? Ela morreu engasgada com um osso na garganta. Né, Dona Zon? Um osso de carré. É. Carré na garganta. Tristeza, meu Deus do céu. Tereza morreu. Ferdinando, como é que você me inventa uma loucura dessa? Mas foi a dramaturgia que me veio aqui pra salvar isso aqui, gente. Me roube.